Fala família Braçoteiras! Salve, salve! Chegamos aqui para o nosso quarto episódio da série Posições aqui no nosso canal. E nesse vídeo falaremos hoje sobre a posição de meio campo, que é uma das principais onde se pode decidir jogos e até mesmo levar seu time a muitas vitórias. Mas, antes de continuarmos aqui, se você não assistiu o terceiro vídeo, onde falamos sobre os volantes, outra posição muito importante, vai aparecer o card aí na tela agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, tá família? Para ajudar no canal e, consequentemente, criar um engajamento dentro da plataforma aqui no YouTube. O seu comentário, que também é muito importante, compartilha esse conteúdo e, se não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo e bora pra cima! No futebol da vida real, não diferente no Brasfoot, os meias são chamados de cérebros do time. Eles comandam a criação de jogadas, fazem gols e são importantes para a posse de bola da sua equipe. A gente sabe que, geralmente, os meias possuem essas características. Passe, armação, finalização e drible. Então, família, nesse quarto vídeo eu vou analisar aqui as características dos meias, em cima da formação 4-4-2 mais uma vez, uma das mais utilizadas e principais do nosso Brasfoot. Seja ela com dois meias ofensivos, de modo normal, ou com até três meias ofensivos. O meia joga de acordo com sua característica. O meia, por exemplo, com armação e passe, joga mais criando possibilidades de gol, como, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso do Fluminense, que ajuda bastante na armação de jogadas com seus passes. É importante sempre ter um meia com características de passe na equipe. O reserva, de preferência, deve ter essa característica. Pois, em um jogo onde a equipe precise de mais posse de bola, ele pode vir a ser útil. Para posse de bola e para finalização. Os meias que contêm como características drible ou finalização, geralmente são um tradicional meia atacante que joga meio parecido com o segundo atacante partindo para cima. Ou também um meia que possui um bom chute e arrisca bastante a gol, como a Ascaeta do Flamengo. Usando como base a formação 4-4-2, é necessário sempre ter um meia com as características de armação ou passe e outro com finalização ou drible. Ou seja, é importante ter um meia mais de criação e um meia atacante. Quando se joga com três meias, o indicado é ter um meia de criação e dois meias ofensivos. Quando se joga apenas com um meia, é indicado que ele seja de criação. Assim como no setor dos volantes, esta posição não variará com relação às características dos jogadores. O que não pode faltar nesse setor é um jogador bom em finalização e outro bom em armação. Mais uma vez aqui, eu separei quatro combinações, as principais, para você ter uma boa dupla de meias que a curto, médio ou longo prazo vai dar certo e te trazer bons resultados. As combinações são as seguintes. Tá aí, família, tá na tela as quatro principais combinações para você ter uma boa dupla de meias na sua equipe. Sempre deixando claro uma mais aconselhável, como eu sempre indico, e vai a critério de cada um a questão de escolha. Então temos, pela ordem, armação e finalização com finalização e passe, que é a que eu deixei aqui como mais aconselhável para vocês. Armação e finalização com drible e passe. Armação e passe com finalização e drible. E finalização e armação com drible e velocidade. Só destacando aqui, fazendo uma observação, tá, família? Olha, das quatro combinações aqui, três delas, a característica principal é de armação. Por que que eu separei isso aí? Por que que eu acho que é mais tendência? Porque o jogador de armação, ele pode tanto fazer gols, como pode dar assistência, dar passe, enfim, que no caso é a mesma coisa. Então vai contribuir muito para a sua equipe aí na hora que você estiver precisando de alguma coisa, enfim, de algum resultado no jogo. Até na questão de passe, pode não fazer gols, mas pode dar assistência ou pode até mesmo fazer gols, como eu falei para vocês. Então é isso. É escolher direitinho aí a questão dos meio-campos, fazer a combinação certinha, que no final dá tudo certo. Pessoal, é como eu sempre digo, é critérios, tá? São situações e preferências. Simples assim. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Essa foi a nossa quarta análise aqui sobre combinações para melhores meias. E mais uma vez eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Digo e repito, analisar as características é muito importante. Sempre preste atenção também nos outros aspectos para montar e entrosar um bom time. Comenta aí, deixa para mim sua opinião e suas dicas de características preferidas. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e conteúdo. Aquele abraço. Saudações a Vinegras e valeu. Tamo junto.